Chabarra, acende o rastro, quantos bucha fala puff, puff, pés pra ficar grampilu Pra variar, eu não quero escutar o que eles tem a me dizer Chabarra, acende o rastro, quantos bucha fala puff, puff Corregui luz de terpenho pra caralho, te olhando de perto você parece um espantário Bagulho é diferente, escuta a minha voz, espantário marreiro lá do mundo de olhos O bagulho é diferente, tranquilão, eu vim da selva, então tu olhos, eu sou o leão Bagulho é diferente, eu vou te ferro já, rapá, você é muito bravo, deixa eu te explicar É inteligência, é consciência, bagulho é tipo andar um freestyle com eficiência Você tem deficiência, vive na cadência, não manda um freestyle, você tem relinquência Olha só, deixa eu te explicar, rapá, bagulho é diferente, nem consigo te olhar Porque pra você é no meu joelho, se você olhou, se eu refleto, tá fugindo do espelho Pra você ver que você é feio, mas bem que vai já no intervalo sem que os contos não é feio Pra você é feio, agora eu vou mandando o freestyle no pro CD Aí parceiro, você não leva a fé, isso aí não é bigode, isso aí é busto de mulher Direito de resposta, em 5 minutos, 45 segundos O bagulho é descartado É mais do que o Dios, você não tá sós, posso rimar o dia inteiro até acabar a minha voz Eu falo que você é um babaca, é mais do que o Dios, mata até seu coração, seu homem lata O bagulho não é sério, ele se levanta, se assassinata, eu manda essa parada O bagulho não é sério, você é fedelho, você que cheirou pra caralho, só reflexo no espelho Ele não corre de você, nem se proceder, tá pancando pra caralho e vem aqui me dizer Aí na moral, você é ventista lá, pro caralho mais deformada do que do Fernandinho Peramar Eu só tô lá, você é acusão, você quer atacar mesmo na sessão de improvisação Aí na moral, pra mim você é fraco, não faz improvisado, que é isso que eu faço pra matar o assassinato Na moral, você é um delinquente, chame daqui que eu não aceito a missa incompetente Mas pare, 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 pare Você é mais feio que palhado não comendo no recreio Na moral, eu só apostar que você é mais feio, você é fraco pra caralho e não cansa Você é mais feio que meu pai me abandonou na infância O bagulho é sério, eu só tô lá Na moral, na moral, eu tenho que te gastar Pra mim você é um fudido no improviso Eu chego e analiso, é isso que eu viso Meu pai me abandonou, fato Mas você é feio desse jeito e somente abandona depois do parto Bagulho é sério, a gente ataca Na moral, na moral, pra mim que você é uma bacana Na moral, puta que pariu, você vai ser um médico, se matou, enfermeira, se demitiu Aí, a gente tá fazendo o improviso, eu não preciso decorar de analiso Eu faço o improviso na hora, enquanto você chora Meu mano, eu vou ter reto e você vai embora Com essa cara no ânus, você não faz sexo É mágico, o joystick, é mais feio que a irmã do Michael Jackson Direito de reino, você vai ser audito Pal, 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 DJ A-Rá, diga que dá de paria Ah, aí, aí, eu vi no Marroco e não tô com medo, olha pra cá Alto, 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 sumi com meu dedo Por isso, que sua casa cai Eu que fiz a mágica, eu com os trocos e sumi com o seu pai Eu não sei o que você é uma bacana Eu tinha inteligente, não se estarei com certeza que ia ataca Você falou do meu fato Quando sua noite se pariu, o médico teve um fato Bagulho é diferente, aquilo proceder Se a senhora no espelho, eu refleto que tem ABC Vai ver que você não manda bem Bagulho que não te conhece como ninguém Aí, parceiro, deixa eu te falar Bagulho é diferente, deixa eu te explicar São Gonçalo, é baile de favela Você é um sequela, você é a danzela E esse seu caduço que parece um macarrão de panela Rapaziada, segunda batalha da noite A parada ficou entre o Dinho e o Knush Para você, Jafim O Dinho e o Knush Então foi a barriga, quem gostou do arremio do freestyle O Dinho e o M.K. Kimax O Dinho e o Knush Para o do quem gostou do E.M.C. Eldio O Dinho O Dinho e o Dinho O Dinho e o Dinho E.M.C. Kimax O Dinho e o Knush Para a próxima fase E aí